Salve família e caramba, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem vindo ao nosso humilde canal Meus irmãos, eu quero falar aqui com a macharada, primeira macharada Se você estiver vendo com a sua esposa, namorada ou paquera, olhe bem pra cara dela, agora não ria, tá certo? Se você ria é porque você deve, é porque você tem culpa no cartório, mesmo que você esteja sozinho Se riu agora, lascou, você passou na cabeça, ah se fosse eu E as mulheres eu pergunto, as mulheres aqui do canal, as nossas irmãs despertas O que é que elas pensam sobre isso aqui? Primeiro já me chamou muita atenção a quantidade de e-mails pedindo essa matéria Fazia tempo que eu não via tantas pessoas pedindo o mesmo título Eu separei apenas 4 aqui, que foram os 4 primeiros Mas me surpreendeu realmente a quantidade de e-mails pedindo essa mesma matéria Eu não li ainda, o que me chamou realmente a atenção foi o pessoal Davi, fala disso aqui, fala disso aqui, a gente vai ver juntos aqui Vamos lá, vamos primeiro agradecer aos irmãos O primeiro foi Marcelo Moonbeik, desde já ficou agradecimento a esse irmão de Fé e Batalha Depois veio Silvio Ney Ramos Em seguida Renato Valen e Hércules Fernando Então fica o agradecimento a esses 4 irmãos de Fé e Batalha aí E a todos os outros que mandaram essa e demais dicas, tá certo? Vamos lá pra essa tão esperada matéria Que pode ser o sonho de muitos homens, né? Ou não, pode ser o pesadelo também, há quem defenda isso Enfim, você vai decidir Então como não há tempo pra perder Pega agora mesmo o seu cuscui com banana assada E vamos iniciar o nosso quadro Senhores do mundo Matéria tá aqui na UOL e diz o seguinte Internacional, mulher paga amante para o marido por 2 mil reais Ele escolhe com quem tome Se você tá assistindo com o marido, né? Com o namorado, com o paquera E ele riu nessa hora É porque ele no mínimo pensou Ah, se fosse eu Dê na cara do safado Brincadeira, não vai fazer isso não Mas vamos lá, ó Uma tailandesa causou surpresa nas redes sociais Com um anúncio de trabalho inusitado Ela procurava um amante para o marido E pelo jeito achou Patemi, 44 anos Precisava contratar pessoas para ajudar em sua casa No trabalho E também queria alguém para agradar o marido O anúncio bombou no TikTok O segundo jornal britânico dele está Mas a publicação já foi tirada do ar Em um vídeo ela anuncia as três vagas Sendo duas para auxiliares E uma para tratar mais diretamente com o homem E o restante da família Os requisitos para a vaga Era ter entre 30 e 35 anos Ter concluído o ensino médio Ou ter um diploma e apresentar teste negativo de HIV Pelo menos ele se preocupa com a saúde, né? O salário proposto foi de 15 mil Bunt mensais Cerca de 2 mil Na cotação atual 2 mil reais, né? Na nossa moeda Para duas vagas em escritório E para a outra pessoa Que além do marido Cuidará dela e do filho do casal Você receberá pelo menos 15 mil Bunt por mês Terá acomodação e refeições gratuitas Mas precisa me ajudar Dois serão contratados para ajudar Com o trabalho de documentação Em meu escritório E outro ser contratado Para cuidar de mim Meu marido e meu filho Disse ela no vídeo Aqui mostra uma carência A gente já vai comentar isso aqui Mateta já encerrando Patman prometeu que o ambiente será de paz Eu garanto que não haverá briga entre nós Eu permito que meu marido escolha Com quem ele quer dormir ou ficar Sem horário Ele pode escolher sozinho Apesar da vaga do emprego inusitada Uma amante de 33 anos Considerada apta para a vaga Foi encontrada Mesmo não sendo o que o marido esperava Segundo o tabloide Ele concordou que ela pode ser Sua pequena esposa A escolhida é uma amiga próxima da tailandesa E nos próximos dias Deve sair para jantar com o casal E montar o planejamento Para cuidar da família Dos novos patrões Aqui encerra a matéria Para mim Sinceramente família O que realmente me chamou a atenção Não tinha lido Estou lendo aqui junto com vocês Foi realmente Como chamou a atenção Do nosso público Mas quem está realmente desperto Sabe que isso aí não é novidade Essas práticas E eu vou lembrar até de Roma Não é sempre do dezembro Só o Domingo Morra Mas Roma Roma era muito normal Isso acontecer Era uma prática da sociedade Principalmente da alta sociedade Embora eles queiram imitar As festinhas do cabide Que rolava ali Os romanos eram especialistas nisso Eles cortam as partes Principalmente quando você vê Os guerreiros falando Não porque os guerreiros de Roma Isso e aquilo Engrandecendo Eles pulam a parte Que era feio Por exemplo O cara chegar acompanhado De uma mulher Você tinha que chegar Acompanhado de outro homem Então era normal Que as pessoas presenteasse As outras Com um boy Um rapaz novo ali Que era usado Para essas coisas Principalmente aqueles Que tinham os dentes mais certos Aqueles que tinham Uma boa aparência E a própria esposa Às vezes presenteava O marido Ou vice-versa Com esse tipo de presentinho Com os escravos íntimos Então o que você está vendo Hoje na nossa sociedade E eu venho alertando Isso aqui meus irmãos É a volta Dessas práticas antigas Não tem nada de novo Nada de novo Debaixo do sol O que aconteceu Foi que as pessoas Se cristianizaram Perceberam que aquelas práticas Só traziam coisa ruim Porque quando a gente Se afasta do caminho Que Deus preparou Para nós meus irmãos A gente pensa Que está se satisfazendo Ah agora eu estou livre Eu estou fazendo O que eu realmente quero Isso que você realmente quer Às vezes nem vem de você Nós estamos arrudeados De coisas ruins O tempo todo Nós não vemos Mas isso é uma crença espiritual Desde a antiguidade Você vê nas mais variadas culturas Amuleto E rezas E feitiçarias E etc E etc Para afastar essas coisas Né Cada povo tinha a sua Tinha a sua maneira Para nós cristãos A palavra de Deus basta Né Andar na linha Andar com Deus A gente já Cria a armadura A chamada armadura de Deus Quando a gente anda na linha Mas quando a gente se afasta A gente começa a sentir Essas vontades Que a gente pensa Que vem de nós Mesmo Mas muitas vezes Não vem Estamos sendo influenciados Meus irmãos Ah Davi Mas se é assim Então eu não sou culpado Se eu fizer merda Né A desculpa de muitos Né A desculpa de amarelo É comer barro Pois é A desculpa de muitos amarelos É justamente essa Mas pelo contrário Você é culpado duas vezes Ora Se você sabe que não vai nadar E pula no rio fundo Você é culpado ou não Ah Mas a água não era para ser tão funda Não existe essa lógica Essas coisas estão aí Você sabe o caminho A palavra chegou até você Agora você não aceitou Ou seja Removeu a armadura Foi para uma treta De peito aberto E levou um balaço Então a culpa não é Do capitão Do coronel Que deixou você entrar Na treta A culpa é sua mesmo Que jogou sua armadura fora E entrou de peito aberto A culpa é sua Que pulou em águas profundas Sem saber nadar Então na nossa vida Embora a gente não veja Claramente dessa maneira É isso que acontece Tudo que aconteceu Em Sodoma e Gomorra Meus irmãos Eu acredito que aquele povo Está salvo hoje em dia Eles tiveram um fim Terrível Para que se visse de exemplo Para as futuras gerações Gerações essas Como nós Que muitos anos depois Milhares de anos depois Estamos falando sobre isso Nesse momento Olha Lembra de Sodoma e Gomorra Deus depois disse Olha Israel Se eu tivesse feito Metade Apenas a metade Das benfeitorias Que eu fiz no meio de vós Aquele povo de Sodoma e Gomorra Teriam se convertido Teriam se arrependido Do seu mau caminho Mas naquele caso Eles precisaram ser usados Como exemplo Ô Davi Mas isso é justo Com certeza Porque estamos falando Do Deus da vida Da vitória Essa vida meu irmão Embora a gente pense que é tudo Ela é passageira É um treinamento Imagina que você está estudando Para alguma coisa E acha que aquilo é tudo Não Você está estudando Para alguma coisa Você vai se formar Aquilo ali é só uma etapa Do que você precisa Para ser um profissional E no caso é essa vida É a mesma coisa É um treinamento O que vem depois É o que é real É o que é eterno Mas cada vez mais Eles trabalham Para que as pessoas Não percebam isso Para que se perdam Porque eles por si só Já estão condenados meus irmãos Esses que servem ao maligno Já escolheram o caminho deles Então o que eles podem fazer A mando do seu próprio mestre Chamado por vários nomes É puxar o máximo De pessoas que eles puderem Porque eles sabem Que isso sim Vai entristecer o nosso Deus Então resumindo aqui O que você viu Nesse casal A gente brinca aqui Eu brinquei bastante Com vocês agora Se o cara deu a risadinha Está lascado Pode meter a vassoura no bicho Pode dar uma cabada De vassoura nele Mas é isso meus irmãos E eu não sei Como o próprio marido Eu não digo nada Do cara se apaixonar Por duas mulheres E as duas mulheres Se apaixonar pelo cara E entrar ali num acordo Não sei Mais ou menos como era Na época de Salomão Do rei Davi Mas nesse caso Com o dinheiro no meio Olha você vai fazer isso aqui Porque eu estou te pagando Sabe isso é o que? A gente sabe qual é o nome disso Quando você vende Os seus carinhos A sua intimidade Por dinheiro Qual é o nome disso? É prostitu Você sabe Não prefiro não Não falar isso aqui Mas você sabe o que é isso Então estão pegando A prostitu Né? Ição E transformando Em uma nova coisa Chamando de outros nomes Mas na verdade Se trata disso Não é diferente De um cara que para na esquina E olha Entra aí Quanto é a hora? Tanto, pronto Fez lá Foi cada um pro seu lado Na verdade Isso é mais honesto Do que isso Que eles estão fazendo Porque se você for dizer For criticar Olha Você está sendo A mesma coisa De uma pessoa Que vende o corpo Na esquina Não, você está com isso Está com aquilo Querem te detonar Porque você tem Uma opinião verdadeira Baseada na lei Então eles vão criando Essas modernidades Para poder confundir Não você Que está desperto Não eu Que conhecemos As sagradas escrituras E qual é o caminho Que devemos andar Nós sabemos disso Mas o jovem Né? Aquele jovem Que está desmotivado Muitas vezes por vários Cães gulosos O cara até procurou Né? Uma igreja Foi lá para ouvir A palavra de Deus E o que ele ouviu E viu É totalmente diferente Do que ele esperava Então esse jovem Que está ali Como um navio A deriva Sem saber qual direção Seguir Esse é o alvo Tenho certeza disso Meus irmãos Escuto uma coisa Dessa e penso Ah, se for para casar Assim eu queria Mas isso está muito longe De ser um casamento Isso está muito longe De ser de fato Uma família Porque envolveram dinheiro Eu sei que tem pessoas Que vivem Três e vivem até bem Já vi casos aqui E eu não me meto Né? Se dois adultos Três adultos Decidiram uma coisa Eu fico na minha Eu prefiro ficar na minha Já disse a vocês Que a gente vai se ver Com Deus depois Agora o que eu estou falando Aqui é porque tem dinheiro No meio Tem dinheiro no meio Se fosse uma coisa Como eu disse Ó, a gente se apaixonou aqui Eu não vou deixar ela nem você Vamos ver o que a gente faz É uma coisa Agora ó Vou pagar Então é outra Essa é a minha opinião E você obviamente Não é obrigado a concordar Tá certo meus irmãos? E eu faço questão De saber a sua Deixa aí a tua opinião O que você pensa Sobre esse tema Né? E principalmente as meninas Você aceitaria uma coisa dessa? Eu gostaria de saber também E eu queria agora Pedir ajuda meus irmãos A vocês Que puderem Tá certo? Teve um nosso irmão aqui Um batalhador Pai de família E graças a essas Estradas terríveis Que a gente roda Né? E assim como é o caso De muitas pessoas Eu gostaria que você visse A ferramenta de trabalho dele Não é apenas um carro É a ferramenta de trabalho dele Ó Quantos pais e mães Né? Brasileiros aí Depende do carro Pra trabalhar Pra carregar pessoas Levar criança pra escola E etc E aí Esse nosso irmão aqui Agnaldo Silva Né? 44 anos Casado Morado ali em Ponte dos Carvalhos Ele tinha essa mercedinha aí A Sprinter Ainda o carro tava financiado Com a dificuldade Que tá as coisas Ele não conseguiu pagar o seguro Tava sem seguro E aconteceu esse acidente grave Aí com ele Graças a Deus Ele sobreviveu Né? O mais importante O acidente aconteceu ali Em 3 de agosto De 2022 Ali por volta das 4 horas Tá certo? Meus irmãos Em Lagoa de Itaínga Tô colocando aqui Porque quem quiser Dar uma fuçada aí Né? Procurar aí no Google Vai encontrar Então Ele acabou perdendo O controle E bateu Numa Barreira frontal Muitas vezes Meus irmãos Vai desviar De um buraco As estradas Parece A cara Ou a bunda Dos nossos políticos É uma coisa Realmente terrível As estradas Parece que eles tiram Uma foto Do próprio Boga E dizem Olha Deixa as estradas Exatamente assim Aí é dessa maneira aí Então meus irmãos Eu queria pedir Pra aqueles que conseguem Se colocar no lugar E puder ajudar Qualquer valor aí No Pix Eu vou deixar aí Tá certo? Na descrição do vídeo Você também tá vendo As imagens Foi um acidente Realmente grave Mas a gente tem que Primeiramente agradecer A Deus Ferramenta de trabalho Bem A gente junta um pouquinho De um A junta um pouquinho De outro E a gente consegue Né meus irmãos Eu mesmo me coloquei Na situação Né meus irmãos Imagina aí Não conheço o rapaz Já foi outro inscrito Aqui nosso que mandou Mas o próprio Já mandou até um áudio Aqui pra mim Depois eu mostro pra vocês E me sensibiliza A essa situação Né meus irmãos Aqui tem muita gente Que inclusive Manda pra mim Davi Eu tô passando por um problema assim E eu já não trago Muitas vezes aqui Porque primeiro Às vezes não dá pra eu confirmar Se realmente a pessoa Tá falando a verdade Tem pessoas até que se irritam Não mas eu tô passando Pelo problema Certo Mas como é que eu vou saber De verdade O cara não quer gravar um vídeo O cara não quer se mostrar O cara quer só o dinheiro Então não importa o que seja Eu simplesmente Não trago aqui pra vocês Se eu não tiver 100% de confiança Eu não trago Nesse caso eu tenho Tá certo E quem quiser dar uma pesquisada Aí vai ver Que se trata de uma coisa real Então meus irmãos Que Deus o livre Podia ser um pai da gente Podia ser um tio Né Uma pessoa próxima Um irmão Até nós mesmo E a gente quando se coloca No lugar A gente fica muito triste E aqui ninguém tá pedindo Olha Compre outro sprint Pro cara Ninguém tá falando isso Aqui a gente tá dizendo Se cada um desse Um real Cinco reais Dez reais Cada um dá Conforme puder A gente podia Pelo menos reparar Aí o dano material Né meus irmãos Então eu acho Que um canal desse tamanho A gente pode arrumar Aí um valor Que dê Dê uma força a ele Né Então tá aí Quem puder fazer Faça meus irmãos E eu acho que Essa é uma boa oportunidade Realmente Como as escrituras diz Né Porque quando a gente Ajuda um amigo nosso Um irmão Um familiar nosso O natural É que quando essa pessoa Se recuperar Ela retribua igualmente A você É claro que tem muita gente Ingrata Isso não acontece Né Mas o normal É que isso aconteça A pessoa fica pelo menos Grata a você Já uma pessoa Que nós não conhecemos Quando você ajuda A pessoa nem vai Saber que você ajudou Principalmente hoje Né Em questão de informática A pessoa nem sabe Ela sabe que o dinheiro Entrou ali E que veio de alguma pessoa boa Mas não sabe Que especificamente foi você Então as sagradas escrituras Garantem que quando a gente Ajuda Né Sem esperar a retribuição E a gente não é retribuído Deus pagará Por aquela pessoa E você imagina O nosso criador Que é tudo de bom Né Olhando pra gente E vendo que a gente De fato Tá ajudando o próximo Sem pensar Num retorno Né Às vezes eu mesmo Aqui não vou saber Que você ajudou Alguns vão comentar Ah Davi eu ajudei Mas logo eu também Vou esquecer Então quem vai realmente Saber que você ajudou Vai ser você e Deus Meus irmãos Tá certo E nele a gente E nele a gente pode confiar Então deixa aí De coração mesmo Que eu falo Tá certo Não vou ficar com Real disso aqui Tá aí direto Do rapaz Tá certo Não tá entrando De conta minha Nem nada E aqui com vocês Eu sou bem claro Certo meus irmãos Então tá aí Quem puder Né Também não vai Ah Davi Vou deixar de comprar Meu pão Não Pera aí Pô Primeiro você tem que cuidar Do seu Agora quem tiver Eu tô com 20 contas Aqui sobrando Ajuda o cara Né Tenho certeza Que o criador Vai se agradar E muito Isso Isso é a verdadeira Religião Né Ajudar aqueles Que precisam Então é isso Meus irmãos Um abraço Fiquem com Deus Fui